Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Luto na música, após longa luta contra o câncer, R não resistiu. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morre cantor Messias Soares, aos 41 anos. O sambista morava em São Gonçalo e descobriu a doença em abril do ano passado. A família chegou a fazer uma vaquinha para o tratamento. O cantor Messias Soares, que lutava contra um câncer no intestino com metástase bem avançada no fígado. O problema de saúde foi descoberto em abril do ano passado. Após iniciar a primeira fase do tratamento pelo SUS, o artista tentou recorrer à vaquinha virtual para dar continuidade, já que inicialmente não houve melhora em seu quadro. Famosos lamentaram a notícia e nossos sentimentos para a família desse querido amigo. Descanse em paz, irmão, desejou o grupo clareou. Meu Deus! Triste notícia! Sentimentos a toda a família e gratidão a todos que de alguma forma tentaram somar na recuperação do guerreiro, afirmou Ferrugem.